Música 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 É original Que bebê é pa jambe a guerra Que bebê é pa jambe a guerra Que bebê é pa jambe a guerra Que vendere como as armas que vão nos privar Que vendere como as armas que vão nos privar Mata seu assalto Mata seu assalto Bede dentro ale Quinde obalê, quinde obalê Quinde obalê, quinde obalê Quinde obalê, quinde obalê Doite subuche, doite subuche, doite subuche Yeah Quinde obalê, quinde obalê Quinde obalê, quinde obalê Quinde obalê, quinde obalê Quinde obalê, quinde obalê 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 Tchau, tchau Tchau